Querido Marcos Oliveira, diante da sua pergunta, aqui é o padre Fabrício, eu venho de forma taxativa E pública, dizer que eu não tenho nenhuma informação sobre essa questão de minha transferência ou não transferência De eu sair ou não sair da paróquia Nossa Senhora da Conceição em São Homelho Realmente eu estranho muito essa informação, ela não tem nenhuma procedência Até porque a única pessoa que pode transferir-me é o Bispo Diocesano E do Heraldo Bispo da Silva, ele nunca conversou comigo sobre transferência Nem para Roma, nem para Minas Gerais, nem para São Paulo, nem para outra paróquia da Nossa Diocese de Patos Então, realmente, não sei como essa história foi criada, como ela foi imaginada Como ela foi inventada, qual é a procedência objetiva e material dela E qual o objetivo dessa história criada e inventada Para, sobre uma possível transferência nossa para Roma Realmente, dá vontade até de a gente sorrir, sorrir diante dessa história O fato é que, quem de direito e de fato tem poderes de transferência Que é o nosso Bispo, Dom Heraldo Ele nunca conversou comigo sobre isso E fui pego totalmente surpresa hoje, escutando essa história Não escutei a veiculação pelas rádios, pelos meios de comunicação Mas muitas pessoas me ligando e me perguntando Então, digo para todos que eu estou aqui em São Médio Nesse momento, atendendo pessoas em direção espiritual E eu estou muito focado no evento da Missa com Orações de Cura e Libertação Do próximo sábado, aqui em São Médio E que essa história, para mim, é algo totalmente inusitado Totalmente inesperado E, para mim, algo totalmente estranho e surpreendente Então, peço apenas as orações de todos E que a gente possa respeitar as instâncias diocesanas E a maior instância é o nosso Bispo diocesano Com quem eu nunca mantive nenhum contato sobre esse assunto Sobre esse assunto, o Bispo nunca conversou comigo Um abraço para todos Deus seja louvado Que Cristo cresça e eu desapareça Um abraço para todos 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 Legenda Adriana Zanotto